As denúncias de casos de assédio e abuso sexual contra mulheres, jovens e crianças em trilhas de acesso a diferentes praias do sul da ilha de Santa Catarina e em outros trechos do litoral do Estado, foi o tema desta audiência pública. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa realizou o debate por iniciativa do deputado Marquito. Nós homens não temos esse sentimento, a gente sai de casa, vai para a praia, a gente não passa pela nossa cabeça essa insegurança. Agora, as mulheres, grande parte delas, para sair de casa para ir para a praia sozinha, pensa duas vezes. Elas sentem-se vulneráveis por uma sociedade machista, que não coloca elas nesse lugar de que todo mundo tem o seu direito. E garantir a dignidade sexual dessas mulheres. Então, é importante a gente falar sobre isso e o papel nosso, enquanto homens, inclusive, é de ampliar essa discussão e informar sobre que são crimes. Esse é um fato. E segundo, informar os canais e ter muito bem estabelecido os canais de denúncia para que essas mulheres também sintam-se justiçadas quando acabam sendo violentadas ou violadas. O fato que gerou essa mobilização ocorreu no dia 8 de março, quando uma menina de 9 anos sofreu abuso sexual em uma das trilhas na praia do Campeste. A Karina é a mãe da estudante. Era para ser um momento de descontração para a gente. Eu tinha descido para a praia com meu marido, eu moro na Lomba do Sabão, que é 30 metros do mar. Ela estava em casa fazendo tarefa e ficou, assim que terminasse a tarefa, nos encontrar. Só que ela começou a demorar muito. Na hora que eu levantei para ir atrás, ela veio na minha direção chorando, dizendo que um cara abordou ela, pedindo ajuda com a moto, que a moto estava com problema. Pediu para ela segurar guidão. E aí ele começou a importunar ela e passar a mão por todo o corpo dela. Ela é uma menina muito divertida, sempre muito alegre. Só que quando ocorreu, ela criou um pânico de ser tocada até por mim, que sou mãe. A partir deste caso, um grupo de mulheres do sul da ilha passou a se mobilizar para pedir mais segurança nas trilhas de acesso às praias. O agressor da filha da Karina foi preso apenas quatro meses após a ocorrência. Depois disso, novos casos surgiram em diversas praias da capital. O grupo quer mais fiscalização e o fim da impunidade. As trilhas atravessam mato ou dunas e há uma falta de fiscalização, digamos, ronda policial ou de inibição disso. Então, eles se valem dessa vulnerabilidade da mulher e crianças também e se intocam na restinga em si e avançam sobre as mulheres e abusos. E mesmo o abuso não se resume só a toques, né? Também a verbalização, a outras formas psicológicas também, né? A polícia recebeu a gente com carinho, fez o boletim de ocorrência, mas a gente ficou sabendo que outros vários fatos aconteceram no mesmo dia, inclusive com uma conhecida minha, que ela foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e o policial falou, você vai fazer um boletim de ocorrência porque um cara te abordou na rua? Ela falou, sim, esse mesmo cara que me abordou na rua abusou de uma menina de nove anos. Então, eu estou aqui sim para fazer esse boletim de ocorrência. Então, isso precisa ser levado a sério. Qualquer tipo de importunação sexual é errado, sabe? A gente tem que ter o direito de ir e vir com segurança. A gente não vê um policial andando na areia. Não existe esse tipo de policiamento. A gente não vê policial passando pelas trilhas. E são ali onde acontecem os casos, né? Então, o que eu queria mesmo é que, com uma punição maior, as pessoas vão acabar tendo medo de fazer. Além do deputado Marquito, a audiência contou com a participação da procuradora da mulher no parlamento, deputada Luciane Carminati. Estiveram presentes moradores, representantes da Guarda Municipal e da Fundação do Meio Ambiente da Capital, da Defensoria Pública do Estado, Universidade Federal de Santa Catarina e representantes das polícias civil e militar, que reforçaram a necessidade do registro das ocorrências. Apesar de inúmeros relatos, há apenas seis notificações na polícia. A PM garantiu que intensificou o policiamento nas trilhas. Nós temos uma operação chamada trilha segura. Então, todos os dias, nós monitoramos as trilhas através de um drone. Inclusive, nós recentemente concluímos um treinamento com 48 policiais para operar o drone, para que tenhamos todos os dias policiais operando esse drone, né? Além disso, nós trabalhamos também com policiamento preventivo, através de, vamos dizer assim, planejamento estratégico de colocar as viaturas em horários específicos nas trilhas. Então, o horário que o pessoal está deslocando para a praia e nos horários onde nos é relatado, horários e locais onde nos é relatado o maior número de ocorrências, né? Além da audiência, o gabinete do deputado Marquito preparou cartazes e panfletos para a conscientização da comunidade. O objetivo é auxiliar as vítimas a reconhecerem crimes sexuais, como importunação, assédio, estupro e violação sexual mediante fraude, e saberem como denunciar. Durante o debate, foram encaminhados vários pedidos, como o funcionamento 24 horas das Delegacias de Proteção à Mulher, a realização de um seminário amplo sobre o tema e um sistema integrado de câmeras. Um dos pedidos das mulheres era que os sistemas de segurança, eles conversassem, dialogassem entre as instâncias municipal, estadual, da Polícia Civil e da Inteligência, né? E também nós pretendemos fazer mobilização para fazer panfletagem e divulgar o cartaz nos bairros para dar ampla divulgação do material que a gente construiu aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto